O K2002 está diferente e a Ford levou em consideração para fazer as mudanças os pedidos das mulheres, que são as suas maiores consumidoras. Por isso, a primeira mudança é o espelhinho para a maquiagem que está no parasol. Vem cá conhecer. Olha aqui. Esse espelhinho aí é uma mudança simples, mas importante. Foram as mulheres que exigiram, as consumidoras. Além disso, as mudanças internas são apenas perfumarias. Esse porta-luvas, novo, um ponto de força para carregar o celular e um porta-óculos no teto. A principal mudança do K2002 está aqui na traseira. O vidro está mais arredondado, a lanterna é maior e está em uma posição vertical. E o para-choque avança para fora do carro. Na frente, mudanças menores. O para-choque também avança para fora, como no traseiro. E a grade é um pouco maior, parecida com a grade do Focus. As mudanças no carro foram feitas só no Brasil. O carro europeu continua igual, inclusive porque lá ele tem um tempo de vida muito curto, enquanto o brasileiro vai muito longe ainda.